7x6, agora estamos aqui na Academia Oil Fits, aqui no bairro Guarará, estamos aqui com Francelino Gonçalves, Rocha Preta aí, linha de frente aqui da Nova União, que está se preparando para agora em março cair para dentro do PAN, lá na Califórnia. Como é que é lutar fora do país, Francelino? Cara, primeira dificuldade de grana, né? É, eu tive a primeira oportunidade de lutar em 2007, graças a Deus, de 2007 para cá, todo ano eu vou, luto PAN, já lutei o Mundial, certo? Descendo para tentar o PAN e o Mundial de Master, né, que foi criado há dois anos atrás. E, graças a Deus, ontem eu pude renovar com o meu patrocinador Master, que é a Mais Incorporações, estou muito feliz. São sete anos, com esse ano agora, faz sete anos de parceria, certo? Com muita confiança, muito trabalho e, graças a Deus, muitos resultados, certo? Vem vendendo muitos frutos, né, e ontem eu garanti realmente a minha ida para esses eventos aí, certo? Eu estou muito feliz, estou me preparando, a gente está fazendo um treino diferenciado, certo? Está juntando aí a galera, de frente, os mais graduados, e a galera que vai competir, que está competindo, certo? A gente juntou, e ele está fazendo um campo, o campo da Nova União, certo? Um treino todo dia, com horário diferenciado, fora o treino normal. A gente está trabalhando forte aí. Você gostou que foi o melhor atleta do Rank Meagoda de 2011, Master. Por que que você deu uma sumida aí do... Pico, antigamente, brigava mais, cara? É, em 2012, eu acho que fui o segundo, foi o terceiro, fui o segundo, foi o terceiro. Fiquei entre os três primeiros, né, ano passado eu tive muito problema, inclusive com relação ao patrofinho, né, então, eu não pude competir muito, né, lutei fora, só lutei o Pan, né, fui vice-campeão, mas esse ano eu vou vir com tudo, pode ter certeza, entendeu? A gente começou a se preparar cedo, certo? Estamos treinando forte, e com certeza esse ano a gente vai chegar nas cabeças aí do Rank. Tem alguma estratégia pra tu levar esses ouro aí? Tu usa algum macete? Ah, gente, eu já estou lutando, principalmente fora, desde 2004, né, eu tenho o meu primeiro Mundial de faixa azul em 2004. De lá pra cá, todo ano eu lutei fora, e eu sempre, o pior do jeito, estava nos maiores campeonatos, certo? Esse campeonato da IBJJF, IBJPJ, são os campeonatos de maior respaldo, né, os atletas de maior qualidade, então eu sempre tentei me nivelar por cima, perdendo ou ganhando, né, eu acho que a estratégia é essa, é você sempre estar lutando nos melhores eventos, estar se testando na melhor forma possível e treinar, dedicação. Você deixa o que ele quiser aí. Valeu, cara, é, como sempre, agradecer a Deus, a família, que é importante, essa equipe maravilhosa, certo, que é a Nova União, meu mestre, certo, que aí é meu exemplo, e os patrocinadores, aí eu fiz essa batalha de esporte, mais incorporações, vale a soltar, sete anos de parceria, certo, é muito difícil você encontrar um patrocinador que acredite assim em você, certo, com tanto tempo, planificadora Boa Jandira, do meu amigo e aluno Adriano, certo, é, copiadora central do meu amigo Grito, site Minha Guarda, que sempre acompanha a gente, sempre dá força, não só, não só a mim, mas a todos os atletas e todas as áreas de luta, né, então é isso, agradecer a todo mundo que sempre está ajudando a gente, certo, é, Marcelo Lacerda, não posso deixar, deixar de lembrar, né, está cuidando da nossa nutrição e da nossa preparação física. Isso, valeu.